Então, esses nós vamos começar falando sobre encapsulamento e sobrecarga de métodos na classe, certo? O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Vocês vão entender que nada, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas eu queria aproveitar o mesmo slide e botar dois assuntos juntos, porque eles eram pequenos. Aí eu botei no mesmo slide, mas são dois assuntos diferentes. Essa só não tem aqueles botões legais que a gente desliga a luz não, né? Aqui é no Brutal Force, deixa eu ver. Não, esse não. Nossa! É, não é tão bom, mas tudo bem, vamos lá. Tá dando pra ver, né? Bom, então o primeiro tema hoje é encapsulamento, certo? É um assunto extremamente importante na orientação ao objeto. O que vem a ser encapsulamento? É, bom. A ideia de encapsulamento, ela tem raízes com aquilo que eu chamei pra vocês de tipo abstrato de dados, certo? Então, a ideia básica é que, se você olhar o mundo real, certo? E você fala um objeto, ok? Por exemplo, esse celular é um objeto. Muito bem. Hoje eu não trouxe dinossauro, podia ter trazido, né? Ou eu podia ter... Eu não tenho bonequinho do Senhor dos Anéis, já pensou em trazer os bonequinhos assim, né? Bom, Golium, né? Precious, my precious. Bom, então esse celular, ele encapsula... Ah, eu esqueci de ver uma coisa. Pera aí, deixa eu ver aqui, só se ele tá gravando direito. Porque a última vez ele não tava. Ah, headset, tá gravando direito. Tá gravando direito. Continua gravando, né? Bom, então esse celular, ele encapsula... Ele é um objeto e ele encapsula a funcionalidade dele, certo? E os atributos dele. Numa coisa, certo? O mundo real, ele é assim, tá? Por exemplo... Ah, eu esqueci de botar meu computador na tomada. Por exemplo... Por exemplo... Vamos imaginar... Que o objeto que você quer usar é um micro-ondas. Certo? Aqui as tomadas escondidas. O objeto que nós queremos usar é um micro-ondas, certo? Muito bem. Aí, você resolveu fazer... Pipoca. Pipoca. Certo? Aí, como é que você faz pipoca no micro-ondas? Como é teu nome? José Pedro. É a pergunta fácil, hein? Só apertar o botão pipoca se o seu micro-ondas for do mais sofisticado, não é isso? Tem que botar o milho antes, né? Aí, pode botar o tempo também, certo? Bom... Agora, José Pedro. Me diz o seguinte. O que é uma micro-onda? Ó, quem estiver conversando vai ter que responder, hein? O que é uma micro-onda? Eu vou pegar pra eles que estão conversando. O que é uma micro-onda? É. É um tamanho de onda. É um tamanho de onda. Na régua, você mede, ela é pequena. Hã? O que é uma micro-onda? Quantas pessoas que usam micro-ondas, vocês acham que sabem o que é uma micro-onda? Hã? Talvez menos, 10% é muito, é muito, né? 0, 1%. Sabe o que é uma micro-onda. E a maioria delas não sabe por que é que a comida esquenta. Quer ver? Por que é que a comida esquenta? Quando passa a micro-onda. Droga! Eu fui perguntar isso pra você que sabia. Eu tinha que ter perguntado, né? Os outros não ouviram. Vamos ver. Vamos ver. Quem tem cara de quem não sabe? Você tem cara de quem não sabe. Por que é que a micro-onda esquenta a comida? Ah, que droga. Todo mundo sabe. Mas é nessa sala, certo? É nessa sala, tá? Que vocês sabem. Eu podia fazer uma pergunta mais difícil, mas... As micro-ondas, elas recitam as moléculas de água. As moléculas de água começam a vibrar. Aí, elas esquentam. Eu podia até perguntar por que as de água e não as outras. Mas eu não vou entrar nesse detalhe. A questão é... A maioria das pessoas usa o micro-ondas sem saber disso. Por quê? Porque o micro-ondas, ele encapsula a funcionalidade dele. Você não precisa saber como ele funciona. Do mesmo jeito, você não precisa saber como um carro funciona quando você liga. Tá certo? Pistão. O que é aquilo? Tem gente que não tem a menor ideia do que é aquilo. Injeção eletrônica. O que é isso? Tem gente que não sabe. Certo? Mas o cara vai lá, gira a chave, tem o volante. Beleza. Certo? Funciona. Tá? Então, isso é encapsular. É você esconder os detalhes de como a coisa funciona. Eu não vejo os detalhes. E eu exponho pra fora o que a gente vai passar a chamar aqui de interface. Então, eu vou mostrar pra todo mundo a interface só. Só o que tá fora. E o que tá dentro, tá escondido. Mas tem uma coisa mais importante do que essa. Não é só uma questão de facilidade de uso. Em muitos casos, é uma questão de não usar errado e segurança. Tá? Exemplo de segurança. Quando eu era menino, eu gostava de abrir televisão pra mexer. Tem uma peça chamada playback. Certo? Que aumenta a voltagem da televisão pra poder gerar a voltagem pro tubo de imagem. Eu não sei quantos mil. Alguém sabe quantos mil volts? Se você tocar nele, você pode ter uma parada cardíaca. Na hora. Porque ele pode funcionar que nem aquele... É... Como é? Hã? Desfibrilador. Certo? É por isso que você não deve abrir uma televisão. Certo? Pois é. Eu ainda tô aqui. Então, significa que eu não fiz essa bobagem. Mas eu ficava brincando. Porque a minha televisão deu um problema. O playback tava furado. E ficava umas ondinhas assim. Aí eu... Que legal. Que legal. Mas aí não tive... Não coloquei o dedo. Então, segurança é uma questão que a gente vai ver que é importante no encapsulamento. Tá certo? Você não quer que a pessoa mexa dentro. Você não quer. Você quer que ela use por fora. Mas aí se o cara começar a mexer dentro do micro-ondas? Que raio que vai dar aquele negócio? Onda pra todo lado. Inclusive, você sabe que tem micro-ondas que vazam a micro-onda, né? É verdade. Eu não tô brincando. Tá? E a outra questão, então eu falei sobre simplicidade de uso, segurança, tá certo? E uso correto. O que que significa o uso correto? O uso correto significa o seguinte. Se você esconde tudo lá dentro, não tem perigo do cara fazer bobagem, certo? Porque o cara só aperta o botão, tá? Imagina se você dissesse, não, olha, vai ter um micro-ondas. Mas o micro-ondas, ele não vem com uma caixinha fechada. Ele vem todo aberto pra você saber como funciona. Na hora de fazer a pipoca, você tem que virar esse espelhinho, você tem que ligar esse negócio aqui, você tem que fazer assim, não sei o que, posicionar, medir o ângulo. Tem esse aparelho aqui do lado, é como se tirasse uma fotografia antigamente. Você olha pra ver se a onda tá beleza, tá beleza, aperta aí e vai sair a pipoca. Imagina se você mandasse o usuário fazer isso. E tem gente morrendo em casa, ia ser uma confusão. Então existe a questão de você usar corretamente. Essas três razões foram as que levaram, na orientação ao objeto, a se criar o conceito de encapsulamento. Que é o conceito abstrato que simula o conceito real, certo? Qual a ideia do encapsulamento? A ideia do encapsulamento é que eu escondo dentro do meu objeto tudo o que não interessa pra plebe, pra quem tá fora, pros usuários, não interessa, certo? E eu só exponho o que eu quero expor. Esse controle de visibilidade é o que a gente vai aprender agora. Então, a ideia é o seguinte. Na programação oriental do objeto, os objetos deviam se comunicar através de mensagens. Não deveria acontecer, por exemplo, através da sua interface de comunicação. Então, a lógica do objeto, ela devia ser mantida escondida, certo? Atrás da interface. Então, de uma certa maneira, o cara que tá usando o seu objeto não devia saber nada sobre ele. Só como usa. Através de uma interface. Então, a partir desse momento, em encapsulamento, se criam dois termos. Que é a interface, que é a parte que se comunica com o mundo externo. E implementação, que é a forma como funciona lá dentro, certo? Que na orientação objeto, você vai ver que a interface é feita exclusivamente de métodos, certo? Os atributos, eles vão ser banidos. Você não vai ver atributos. Eles continuam existindo, mas agora eles vão ficar escondidos. Bom, aí, pra gente poder fazer isso, a gente vai criar o que a gente chama de modificadores de acesso. Certo? O que são os modificadores de acesso? Vão ser palavras-chave, que a gente vai usar nas linguagens orientadas ao objeto, pra dizer o que e onde eu consigo ver as coisas. Certo? Na orientação objeto, em geral, a gente tem três modificadores de acesso padrão. A privada, que quando você cria uma classe, ela só é visível dentro da classe. A pública, que você consegue ver de fora, pra qualquer lugar. E a protegida, que só é visível pela classe e pelos herdeiros. Mas quem não for classe nem herdeiro não consegue ver. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Isso é Java. Eu vou chegar lá. Porque a orientação objeto, em geral, não tem a noção de package. Isso é só Java. Na orientação objeto... Olha só. O que se recomenda fazer na orientação objeto? Os atributos deveriam ser privados. Todos. Não, não pode. Tira a mão. Não pode. Todos são privados. Certo? Não pode. Todos são atributos privados. Certo? E os métodos podem ser públicos. Então, o que quer dizer pode? Pode quer dizer que você pode botar privado se você quiser. Ninguém proíbe. Não tem nada de errado com isso. E você pode botar público aquilo que você quer expor. Então, você decide. Aquilo que eu quero expor, eu ponho público. Aquilo que eu não quero, eu ponho privado. Método. Ah, e atributos? Atributos são todos privados. Certo? Então, o objeto vai virar uma caixa preta. A gente vai introduzir aqui, mais pra frente, o conceito de caixa preta, caixa branca, caixa cinza, que é o quanto eu consigo ver da minha caixa. Certo? Caixa preta é isso aqui. O que é uma caixa preta? Eu não vejo nada do que tem dentro. Eu só vejo uma interface e posso chamar os métodos que estão expostos na interface. Certo? Já se você estiver falando de Java, a gente tem mais um. E, certo? Eles mudam o protegido também. O que eu achei uma furada. Mas tudo bem. Então, Java também tem privado e tem público, que é igual à noção geral da orientação objeto. Só que ele modifica o conceito de protegida. Certo? Porque a protegida pode ser vista na classe, nos herdeiros e quem estiver no mesmo pacote. O que eu acho um negócio meio furado. Mas tudo bem. E tem um outro modificador que é chamado de pacote, que esse você não precisa escrever nada, porque ele é o padrão. Que os atributos e métodos são visíveis no mesmo pacote. Então, vamos lá. Vamos lá brincar agora de Java. Certo? Enquanto o Oscar está correndo lá para fazer funcionar o C++. Corre, Oscar! Corre! Eu vou abrir o Modeling aqui. Bom. Muito bem. Então, vamos ver os modificadores de acesso. Como é que eles funcionam. Então, no Java Tchulani, aqui você tem controle de acesso, está vendo? Controle de acesso. Então, vamos ver o primeiro exemplo aqui. Esse é um exemplo daquela mesma classe Bastião que a gente fez aqui na sala, mas agora, como ela deveria ser implementada corretamente. Então, no fundo, o que a gente fez até agora, em alguns aspectos, não seguia a risca a orientação a objeto. Certo? Por que não seguia a risca? Porque a gente não declarou que aqueles atributos eram privados. Certo? Não declarou. Como a gente não declarou que os atributos eram privados, eles recebem o modificador Package. Package significa que você consegue acessar ele dentro do pacote, o que não deveria. Daqui a pouco a gente vai brincar com isso aqui. Então, aqui, eu coloquei assim, olha. Está vendo que eu coloquei private, aqui nos modificadores de acesso? Aqui ainda estava a forma antiga, né? Aquele P-idade, P-estado, etc. O resto do método, nada muda aqui dentro. Nada. Então, ele fica todo igual. Certo? Agora, o que vai mudar? Vai mudar o seguinte. O programa principal também não muda, porque a gente não está fazendo acesso aos atributos diretos. O programa principal vai ficar igualzinho. Está certo? O que eu não consigo fazer se o atributo for privado? Eu não consigo ter acesso direto ao atributo como eu fiz anteriormente. Que, na verdade, eu nunca deveria ter feito aquilo. Aquilo foi só um exemplo, para vocês entenderem a noção de atributo. Mas, por exemplo, se eu tentar escrever, primeiro bastião, ponto, você vai ver que não aparece aqui na lista o atributo. Certo? E se eu tentar botar idade igual a 2, por exemplo, você vai ver o que acontece ali. Já está um vermelhinho aqui. Certo? Por que está um vermelhinho? Porque, na hora que você vê aqui, ele diz assim, bastião idade não é visível. Certo? O que significa visível? Significa o seguinte. Eu estou numa outra classe. Eu não estou naquela classe. Certo? Então, na hora que eu fiz private, dentro da mesma classe, todo mundo consegue ver. Todo mundo. Todos os métodos conseguem ver. Todos. Certo? Agora, quando eu saio da classe, que eu tento acessar o atributo, eu não consigo. Ele não é visível. Certo? A mesma coisa vai acontecer com todos os métodos que forem privados. Se eu criar um método privado, eu não consigo chamar ele de fora da classe. Certo? Só quem consegue chamar ele é um outro método dentro da classe. Por exemplo, pode ter um método público que eu chamo e esse método público eu chamo método privado. Isso pode. Mas eu não consigo chamar direto o método privado. Certo? Então, entendam métodos privados? Aqueles métodos que por questão de simplicidade ou de segurança, você não quer que o usuário veja. Por que simplicidade? Porque às vezes tem vários métodos que fazem tarefas auxiliares e que se você expuser aquilo tudo, o cara não vai entender. Às vezes é questão de segurança. Você não quer, por exemplo, que o cara tenha acesso a uma coisa lá específica que aquele método provê. E às vezes é questão de o cara não fazer uma bobagem errada. Tem um método que você só pode chamar se você tiver acertado não sei o que, você não quer que ele chame direto. Então você transforma esses métodos em privados. Tudo que você transformar em privado, quando você tentar acessar de uma outra classe, você não consegue por causa do controle de visibilidade. Todo mundo entendeu? Sim? Todos entenderam? Tá. Vamos lá. Próxima questão. Deixa eu ver aqui. Vamos ver um outro exemplo de visibilidade aqui. Um outro exemplo de visibilidade. Ah, esse aqui eu já até dei update aqui, né? O que que eu fiz? É o seguinte. É muito comum se os meus atributos forem privados, certo? Como é que eu faço se eu precisar ter acesso a um deles? Por exemplo, o bastião tem um nome, certo? Mas como o atributo do nome é privado, como eu tenho acesso ao nome de bastião? Certo? A forma mais comum é eu criar um método de acesso ao atributo. Tá? Como é que eu faço isso? Por exemplo, aqui estão métodos de acesso ao atributo que a gente chama de métodos get e set. Certo? Esse é um padrão de escrita de métodos de acesso do JavaScript que a gente chama é associado aos que a gente chama de Java Bins. que eu vou mostrar mais pra frente pra vocês o que que é. Mas a ideia básica é se eu quero que tenha se eu quero ter um método de acesso ao atributo idade eu criei um método que tem prefixo get e aí depois idade. E o i da idade fica em maiúscula como vocês estão vendo ali. Tá vendo? E o tipo de retorno desse método é o mesmo tipo de retorno do atributo. Certo? Tá vendo? E eu posso criar o método set idade. Certo? O método set idade ele vai ser void. Certo? Ele não retorna nada. Ele recebe um único atributo que é do mesmo tipo do atributo da minha classe. O mesmo tipo. O nome não importa. O nome do atributo não importa. O que importa é o nome do método. O nome do método é set e o idade com o i maiúsculo ali. Certo? Ele recebe como único parâmetro e ele modifica o atributo. Note que aqui já tem uma questão de segurança e consistência. Certo? Por exemplo, o fato do cara não ter acesso direto ao atributo idade permite que ele não faça bobagem. Vocês lembram que eu falei pra vocês que a idade não pode passar de três anos? Lembram disso? Então, o fato de eu não dar acesso ao atributo idade permite que eu não deixe o cara colocar uma idade maior do que três. porque o meu método sete idade se a idade for maior do que três ele não aceita a modificação. Ele simplesmente rejeita. Tá vendo? Eu podia não aceitar a idade negativa também. Ficava melhor ainda. Tudo bem. É uma simplificação só pra vocês entenderem. Certo? A mesma coisa eu fiz com o estado. Eu dei um get estado e um set estado. Eu podia, se quisesse, verificar se os estados são acordados ou dormindo. se são um dos dois estados aceitos. Por exemplo, e eu dei um get nome set nome. Certo? Tudo bem? Exercício agora. Peguem aí uma folha, coloquem o nome e o RA e vamos fazer um exercício. e vamos fazer um exercício. E vamos fazer um exercício. É uma pergunta, certo? É uma pergunta... Presta atenção na minha pergunta. Olha, não precisa escrever a pergunta. Escutem a pergunta e escrevam só a resposta. Certo? Então, nesta classe, Bastião, considerando que nome é um atributo privado. Certo? Considerando que nome é um atributo... Não é pra você responder pra mim, não. É pra você escrever no papel. Ninguém vai responder pra mim. Senão, você... Né? Considerando que atributo, que nome é um atributo privado. Certo? Você pode responder textualmente, escrevendo. Tá certo? Considerando que nome é um atributo privado. Certo? E que eu tenho um objeto de uma outra classe que está usando um objeto da classe Bastião. Certo? Como é que eu faço pra que, para este objeto, nome seja um atributo só de leitura? Certo? Ponto. Essa é a pergunta. Como é que eu faço que nome seja somente... Que modificação eu faria pra que nome seja somente de leitura? Então, novamente, vou repetir. Considerando que nome é um atributo privado. Então, eu não tenho acesso externo. Tá certo? Não tenho acesso externo. Nome é um atributo privado. Certo? Ok? Mas eu tenho um objeto que quer ter acesso a nome, indireto que seja. Que modificação eu faço na classe pra que nome seja somente leitura e não gravação? Certo? Eu quero que vocês escrevam isso aí. Um minuto pra escrever porque a pergunta é fácil. Não é pra responder pra mim. Voltando, gente. Então, agora, eu vou mostrar pra vocês a implementação que o Oscar fez de controle de acesso no C++, tá certo? Então, novamente, agora ele fez aquela implementação onde tem três arquivos. O arquivo que tem a implementação propriamente dita, tá vendo? No bastião. O ponto H. agora sim, no ponto H, isso é que é o bacana, tá? Na verdade, eu até gosto mais desse tipo de construção do que a do Java, certo? Oi? Três janelas? Mas, no fundo, aquela que eu mostrei antes é só a implementação desses caras, não tem nada de mais. Você acha? Você quer acompanhar o quê? Não, acho que do lado vai atrapalhar mais, porque é assim, ó. Aqui, isso aqui, é a definição da classe. Isso aqui é o que eu chamo de interface. Certo? Isso é interface. Tá? Então, olha só. E agora, no C++, a separação da interface e da implementação fica bem clara quando você faz isso aqui. Esse arquivo .h é só a interface. É só o que eu consigo ver de fora. Então, por exemplo, eu tenho lá o construtor, o destrutor, é assim que eu defino um destrutor, e os métodos. Certo? E, então, no public, tá vendo? Public. Então, eu coloco public, coloco eles, eles estão visíveis externamente. Certo? Pra todo mundo. E private, eu coloco os atributos. Certo? Foi. Você falou que a... Não, é quando o não aparece, essa é uma boa pergunta, como é teu nome? Arthur. O não aparece, eu tô falando para o método. Não é para o leitor. Certo? Ou seja... Você deve declarar os atributos. É aqui que você declara. Tá certo? Agora, na verdade, isso é meio ruim no C++, tá? Eu acho que o mais bacana de todos para isso, eu acho que é o Delphi. Eu não lembro. O Delphi, eu acho que só põe os métodos. Eu não tenho certeza. Mas, mas no C++, você escreve assim, fica meio... Mas, assim, isso aqui é só porque você declara eles, mas você não pode... tal como Java, você não vai conseguir ter acesso no outro objeto. Não vai conseguir. Tá certo? Vai dar erro. Ok? Mas aqui, no public, tá declarado aquilo que você realmente está visível. É, então isso é uma... mais ou menos uma interface. Eu digo que ele tem cara de interface porque você não vê aqui os detalhes de implementação. Você vê só aquilo que o cara vai chamar. Não é? Mas você tem razão. Tem essa parte private aqui que estaria fora da interface. Não é? de certa maneira. Aí vem a implementação. Que é basicamente cada método que tinha lá, eu implemento aqui. Tá? Por exemplo, o destrutor não faz nada. Certo? Mas você podia fazer alguma coisa se você quisesse. O que aconteceu? Onde aconteceu? Ah, já sei. Ele fechou o notebook. Nossa, essa construção... A construção aqui... que é alimentado por um notebook que tem que ficar ligado enquanto o meu notebook está ligado. Aí, quando o notebook... Ele fechou o notebook, o notebook hibernou, acabou a energia, desligou o switch. Quem inventou isso é um gênio. Bom, vamos lá. É... Eu fico imaginando se o cara que estiver usando essa sala não for de computação. Não é, não é nada. Bom, aqui tem toda a parte da implementação do negócio. Tá? Toda a parte da implementação. Certo? De como é que funciona. Aparece a parte da implementação. E essa parte aí também não fica visível de certa maneira, né? Então, o que eu gosto dessa separação que eu acho melhor do que o Java, o que eu gosto dessa separação é que você vê aqui uma descrição daquilo que vai estar acessível para você já. Você já documenta isso. Oi? Bom, se você não declarar o método .h, o que vai acontecer é que na hora da compilação, porque você tem que entender como funciona a compilação do C. Certo? O problema do C é que quando ele está compilando, ele compila separado. Cada módulo separado. Aí depois ele faz o que a gente chama de link. Ele roda um software de link que vai ligar a chamada ao método. Tá certo? Bom, se você usar o header e você declarar o header em quem usa os métodos, por exemplo, esse header aqui, certo? Se você declarar aqui em cima, tá vendo o que tem ali? Include bastião.h na hora de compilar, certo? Ele vai conseguir fazer a associação correta entre o que está chamando e o que foi declarado lá na classe. Certo? Se você não usar isso, ele vai usar a associação default, que pode estar errada. Certo? A associação, o tipo do método, o tipo dos parâmetros, tem um default lá que pode estar errado. Então, você nunca deveria fazer isso. É basicamente isso. Certo? Vai dar problema na hora de fazer o link. Tá? Oi? Não. Naquele arquivo CPP, eu estou implementando a classe propriamente dita. Aqui. Aqui é a implementação da classe. Certo? A implementação da classe. Tá? É porque isso tem a ver com o jeito como você copia o negócio dele, que é um negócio meio sinistro. Certo? Que é aquilo que eu falei. Quando ele está compilando o programa principal, ele só olha o programa principal e o header. Só. Ele não vai lá no outro arquivo, porque olha só, o barcião.cpp e o main, eles estão interdependentes, um depende do outro. Tá certo? Só que eles estão compilados separados. E o compilador C, ele não vai lá olhar o outro para ver se a chamada bate com o que está escrito lá. Ele não vai olhar. Certo? Então como é que você faz para ser consistente? Você cria um H que é igual para os dois. Aí na hora que eles compilam e que eles compilam, eles vão usar as mesmas definições, aí vai estar compatível na hora de ligar, liga tudo certinho. Certo? É assim que funciona. Se você não fizer isso, na hora de ligar vai dar confusão, porque um deles não sabe como é que está definindo corretamente. Esse dois pontos, dois pontos, ele é sempre usado quando você quiser prefixar alguma coisa dizendo que essa coisa pertence a uma classe. Então esse método pertence a essa classe. Aí você bota sempre dois pontos, dois pontos. Quando for classe, no C você usa o ponto só. No C++ você usa sempre dois pontos, dois pontos. Certo? Outras perguntas? Beleza? Todo mundo entendeu? Posso seguir adiante? Tá. Então vamos falar agora. Bom, atributo final eu já falei pra vocês, né? Eu já tinha adiantado quando eu falei de constante. Certo? Ah, desculpe. Tem uma coisa que eu vou falar. Eu vou falar mais sobre encapsulamento quando eu falar de herança. Então tem alguns modificadores que eu ainda não mostrei porque não dá pra vocês entenderem agora. Eu vou falar mais pra frente. Certo? Então, um atributo que recebe final ele só pode receber o valor uma vez na declaração do consultor. Depois que ele recebe o valor ele não pode mais ser modificado. Certo? Usualmente ele é associado a um stat na criação de uma constante. Isso eu já mostrei pra vocês. Sobrecarga de métodos. O que é uma sobrecarga de métodos? Bom, pra saber o que é uma sobrecarga de métodos você precisa saber o que é a assinatura de um método. Certo? O que é a assinatura de um método? A assinatura de um método é constituída de o nome do método. Certo? O número de parâmetros que o método tem. Quantos parâmetros ele tem. E o tipo de cada parâmetro. Certo? Se eu tenho dois métodos que alguma dessas coisas não seja igual ele é considerado uma nova assinatura. O que quer dizer não ser igual? Se o nome é diferente se o nome do método é diferente a assinatura é diferente. Certo? Se o número de parâmetros é diferente a assinatura é diferente. Oi? O retorno também? O retorno não. Não faz parte. Você vai ver daqui a pouco por que não faz parte. Não faz parte o retorno. Essa é uma boa pergunta. Então, se o número de parâmetros mudar a assinatura é diferente. Certo? Se o tipo dos parâmetros mudar a assinatura é diferente. Mesmo que seja porque você mudou a ordem. Por exemplo eu tenho uma assinatura que tem inteiro e string e o outro é string inteiro. A assinatura é diferente. Porque para ele ele não quer saber de ordem. Para ele são dois é inteiro string. Então, quando eu digo os tipos diferentes eu estou considerando a ordem também. O nome do parâmetro afeta alguma coisa? Não. O nome do parâmetro é irrelevante. Certo? É irrelevante. O nome do parâmetro é relevante. O que é relevante? O nome do método o número de parâmetros e o tipo dos parâmetros. É essas três coisas que são relevantes. O resto é irrelevante. Certo? Bom, por que eu estou dizendo para vocês que a assinatura do método é importante? Porque existe uma técnica chamada sobrecarga de método. Certo? O que é uma sobrecarga de método? é quando eu tenho dois métodos que têm o mesmo nome e têm implementações diferentes. Certo? Aqui devia estar no plural. Implementações diferentes. Está certo? Desculpa aí. Está escrito errado. Então, são métodos que têm o mesmo nome e implementações diferentes. Certo? Tem duas técnicas de sobrecarga. Uma eu vou mostrar agora e a outra eu vou mostrar na próxima aula. A primeira técnica se chama sobrecarga na mesma classe. Ou seja, dentro da mesma classe eu tenho métodos com nomes diferentes. Ou, com assinaturas diferentes. Perdão. Eu tenho métodos com assinaturas diferentes mas que têm o mesmo nome. Mas pode fazer isso, André? Pode. Você pode usar método com o mesmo nome mas a assinatura é diferente. O que quer dizer que a assinatura é diferente? Quer dizer que tem o mesmo nome mas, por exemplo, tem mais ou menos parâmetros ou tem tipos de parâmetros diferentes. Isso se chama assinatura diferente. E aí, como é que o Java vai saber ou ser que você tem assinaturas diferentes? Como ele sabe? Certo? Ele sabe pelos tipos dos parâmetros e número ele vai saber que é um outro método. Então, ele vai decidir que método chamar a partir do número de parâmetros e pelos tipos. E o tipo de retorno? O tipo de retorno ele não tem como saber que tipo de retorno você está chamando. Por isso, não pode haver dois métodos que tenham tudo igual e só o tipo de retorno diferente. Ele não aceita. Então, eu fiz um método todo igualzinho o nome tudo igualzinho e botei um inteiro e o outro tudo igualzinho o string. Ele não aceita isso. Ele não tem como diferenciar a chamada dos dois. Não tem como diferenciar. É por isso que o tipo de retorno não faz parte do que a gente considera assinatura. Porque o tipo de retorno não vai ser usado na hora de a gente diferenciar o método do outro. Entenderam? Então, eu vou mostrar um exemplo. A sobrecarga de classes herdeiras as assinaturas podem ser iguais mas isso a gente vai ver só na próxima aula. Então, vamos lá. Vamos ver um exemplo de sobrecarga. Eu fiz uma sobrecarga clássica que é a sobrecarga do construtor. Certo? Notem. Eu criei duas opções de construtor. Certo? Um construtor em que eu não coloco parâmetros está vendo? Não tem parâmetro nenhum. E aí, esse construtor eu decidi que eu vou dar valores default, por exemplo. E um outro construtor que tem parâmetros e aí eu vou acertar os parâmetros. Note, por que esses métodos têm assinaturas têm assinaturas diferentes? Porque eles têm números de parâmetros diferentes. Certo? Tá? Ah, mas podia ter o mesmo número de parâmetros e só mudar o tipo? Pode também. É uma assinatura diferente. Tá certo? Então, por terem números de parâmetros diferentes são assinaturas diferentes. Certo? Aí, como é que o Java sabe quem eu estou chamando? Ele sabe assim, ó. Nesse caso primeiro de cima eu não coloquei parâmetro. Certo? Então, ele sabe que eu estou chamando o primeiro método sem parâmetro. No segundo cadê? Ah, eu não coloquei o segundo, né? Não? Não coloquei o segundo? Uai. Deveria ter colocado, né? Bom. Vamos colocar agora. Então, eu coloquei o primeiro bastião que eu chamei de Alcebíades. Certo? Eu setei o nome depois. Tá? E eu vou criar um segundo bastião. Eu já vou botar a atribuição logo aqui, ó. Segundo bastião é igual a new bastião. Certo? Aí, agora, eu já vou colocar os parâmetros na chamada. Então, eu estou chamando o segundo método, o segundo construtor. Tá certo? que tem idade, estado e nome. Então, eu vou botar idade, dois, estado, acordado e nome Galadriel. Para lembrar da nossa homenagem às mulheres este mês. Não, eu vou botar em maiúscula, pô. Galadriel. Todo mundo sabe quem é Galadriel? Não? Não sabem? Não? Não. O mundo está perdido. O cara sabe como é que o microondas esquenta a comida, mas não sabe quem é Galadriel. É por isso que o mundo está perdido. Conhecimentos básicos ninguém sabe. Aí, eu vou botar segundo bastião, ponto, aparece. eu tento dar um exemplo de negócio de microondas. Ah, eu sei como é que esquenta a água. Não dá pra você saber, pô. Estragou o exemplo. Bom, eu vou rodar aqui. Aí, vocês vão ver que no primeiro caso, ele está ali sem nome, porque na hora que ele construiu, eu pedi pra construir e aparecer. Aí, ele apareceu sem nome porque ele chamou o consultor default, que não tem parâmetros. Certo? E aí, depois, eu setei o nome, Alcebiades. Certo? No segundo caso, eu chamei o consultor com parâmetros. Aí, ele foi lá e setou os parâmetros que eu coloquei. Certo? Todo mundo entendeu? Eu posso fazer a mesma coisa para os outros métodos. Certo? Eu posso pegar um método desse e fazer sobrecarga nele. Por exemplo, eu quero pegar um método de Bastião, outro método de Bastião, e eu quero fazer uma sobrecarga nesse outro método. Certo? Vamos supor que eu tenho idade, eu tenho idade, eu tenho estado que tem nome. Vamos lá. Vamos supor, por exemplo, que eu queira que se eu der o sete idade sem parâmetros, por exemplo, se eu der um sete idade sem parâmetros, eu quero que ele coloque a idade default. Certo? A idade padrão. Tudo bem? Então, a gente vai fazer assim, esse idade aqui devia testar, se ele é menor, aquela coisa da idade, mas tudo bem. Vamos fazer assim, public, void, sete idade, sem parâmetros. Vejam, não necessariamente só a diferença é com e sem parâmetros. A diferença podia ser nos tipos, como eu falei para vocês. Está certo? O tipo poderia ser, por exemplo, vamos fazer um negócio diferente. Vamos botar aqui string, idade. Certo? Mas esse string idade, vamos supor que eu coloque pequeno, médio e grande. Certo? Então, como essa idade é string, string tamanho, vamos colocar. Ah, não, eu vou botar idade para vocês não acharem que o que muda é o nome do parâmetro. Não, é só o tipo. Certo? Aí eu boto switch. Ó, switch com string só é permitido a partir da versão sete do Java, eu acho. Antes disso ele não permitia. Case. Pequeno. Eu estou fazendo um brutal force, tá, gente? Para não perder tempo. Idade. despontuidade igual a 1. Break. Tá? Por que que ele está reclamando? Ah, ele está me enchendo a paciência. Eu acho que ele não está compilando como sete aqui. Tá? Quando não estiver compilando como sete, você vem aqui em properties. peraí. Eu vou pedir as propriedades do projeto. Você vem nas propriedades do projeto em builders? Não, não é aqui. Ah, não vou mexer nisso agora, não. Eu não vou mexer nisso, não, senão vai... Eu não vou usar o switch, tá? Só para não ter que mexer nisso agora. se idade é qual? Ignore case. Pequeno. Despontuidade é igual a 1. Pronto. Faltou um parênteses. E faltou o S do Eccles. Pronto. Aí você dá um else. Infidade igual a médio. 2. Else. Infidade igual a grande. Aí você põe 3. Por exemplo. Certo? Bom. Então eu fiz uma sobrecarga do método sete idades. Certo? Então se eu vier aqui agora em Melissa. Melissa não, Galadriel. Certo? E fizer assim. Deixa eu colocar esse negócio aqui entre um e outro que faz mais sentido. Se eu chegar aqui e fizer segundo bastião ponto sete idade grande. Certo? Vocês estão vendo que ele aceitou. Certo? Vai funcionar. Então note que eu usei o método sete idades com string. Aí ele escolhe o método certo porque eu fiz sobrecarga. Tá? Tá vendo que Galadriel ficou grande agora. Porque ela usou o método certo. Então o método é decidido pela assinatura. Certo? Quem é pela assinatura? Na próxima aula eu vou mostrar uma outra forma de sobrecarga mas não hoje. Certo? Oscar. Tá pronto sobrecarga? Ah, Oscar tá vivente, cara. Aula online. O setor de audiovisuais agradece ao Oscar pela contribuição online nessa aula. É porque tá gravado. bom vamos ver lá como é que o Oscar fez olha a resposta hein Oscar como é que ele fez o segundo exemplo agora hein olha ele agora botou nome nas pastinhas que chique vamos ver como é que a sobrecarga em C++ bom só um minutinho então aqui nós temos no CPP aqui ó no bastião.h vocês estão vendo que tem os dois métodos bastião estão vendo os dois construtores com duas assinaturas diferentes é a mesma regra do Java igualzinho não muda nada certo aí se você vier aqui no CPP você vai ver que tem os dois tá vendo sobrecarregados cada um com uma assinatura diferente tá aí na hora de chamar a regra é a mesma do Java ele vai saber qual chamar pela é é pela forma como você usa o método nesse caso é o construtor então ele botou esse primeiro construtor sem parâmetro nenhum então ele vai chamar aquele construtor sem parâmetro vocês lembram que no C++ pra fazer um construtor com parâmetros eu uso assim ó eu escrevo bastião por exemplo galadriel segundo bastião se for da forma estática como a gente tá fazendo aqui certo estática não mas se for construído direto na variável não for ponteiro né aí você vai ter que colocar aqui certo é primeiro o que idade é idade estado e nome então dois acordado galadriel então aqui eu já estou chamando eu estou montando o objeto já com o segundo construtor certo a mesma coisa vai servir pro método sete idade eu não preciso mostrar porque a regra é a mesma você coloca parâmetros diferentes o método funciona diferente e javascript javascript rofem os tambores bom em javascript tem duas coisas importantes primeiro a gente não tem aquela forma clássica de fazer controle de visibilidade não tem certo então o que você define ali daquela forma padrão que eu mostrei é tudo público tudo certo ah mas tem um jeito indireto de fazer tem um jeito indireto certo mas eu não vou mostrar o jeito indireto hoje porque ele envolve conhecimentos mais avançados que eu ainda não dei então por enquanto quem estiver mexendo com javascript se quiser deixa tudo público por enquanto certo no futuro eu vou mostrar como a gente controla a visibilidade em javascript está certo javascript não permite que dois métodos tenham o mesmo nome certo então a forma tradicional de sobrecarga de método não é aceita em javascript certo não é aceita por que não eu não sei se vocês se lembram bem mas basicamente o que é um método em javascript ele é um dos atributos que é function certo é function e aí a função faz o que você quer se você colocar um segundo achando que está fazendo uma sobrecarga o que acontece é que o segundo sobrescreve o primeiro só isso é como se estivesse trocando o valor de um atributo então você não faz sobrecarga certo em resumo não é possível fazer sobrecarga de método em javascript mas a gente pode simular como é que eu simulo sobrecarga de método em javascript vamos lá vamos lá e aí vamos no javascript então aqui em orientado a objeto eu não tive tempo de construir um exemplo meu então eu peguei um exemplo do stack overflow agradecimento ao stack overflow pelo exemplo tem duas formas que você pode usar para simular sobrecarga simular sobrecarga de métodos em javascript certo a primeira forma é a seguinte o javascript ele aceita que você declare atributos assim p1, p2, p3 mas na hora de chamar você não passe todos certo é porque o javascript aceita tudo certo bom então basicamente é o seguinte ele aceita que você declare por exemplo três atributos mas na hora de chamar só passe um e aí o que acontece os outros dois eles viram undefined certo e aí você pode checar no seu código uma coisa assim olha if typeof p2 diferente aí você testa se ele está definido ou não certo se ele for undefined significa que aquele atributo não veio certo e aí então aqui ele está testando se não for undefined ele usa o atributo certo então permite que ele chame o método assim assim ou assim e ele checa se aquele atributo está undefined ou não se o atributo estiver undefined ele não usa então essa é uma forma de simular sobrecarga não é ah mas e se eu quiser fazer atributos com tipos parâmetros com tipos diferentes isso não é problema para o javascript porque você não define o tipo você passa o tipo que você quiser na hora que você chamar o método diz nenhum parâmetro também é é permitido também certo e aí você trata tudo no código certo uma outra forma é o seguinte você pode dizer assim ah André mas é que o meu método ele tem um monte de tipo de variantes de negócio e fica difícil ficar fazendo um monte de if etc né eu colocar uma pancada de atributos o que algumas pessoas fazem certo é fazer assim ó como esse cara aqui ó ele cria uma função em que A e B são parâmetros por exemplo fixos e C é tipo um objeto opcionais certo e aí você faz assim no A e no B você coloca os atributos que você quer e no C você coloca um objeto inline certo como você faz com o JSON e nesse objeto inline você bota na forma atributo nome que seriam os parâmetros né você bota atributo nome atributo nome atributo nome aí dentro do código o método vai pegar o objeto vai ver os atributos que tem e vai tratar aqueles atributos basicamente aí é uma forma mais flexível se você não quiser fazer um método com 300 parâmetros e ficar checando um por um você pode fazer um negócio que recebe um objeto aí depois você checa como é que é o objeto e usa o que tiver no objeto todo mundo entendeu isso? então é só pra entender que isso é simulação tá o JavaScript não aceita a sobrecarga de método é importante vocês saberem isso porque tem gente que faz ah mas eu fiz o meu e funcionou não funcionou é porque o segundo ele não dá erro certo mas o segundo método vai substituir o primeiro por exemplo se você tentar fazer uma coisa como essa aqui olha aí você acha que isso vai funcionar né você diz ah eu fiz o JavaScript não deu erro realmente o JavaScript não dá erro certo se você fizer isso certo não vai dar erro o que vai acontecer é o seguinte essa é a mesma variável e ele não olha o que tem depois ele só olha até aqui a assinatura para o JavaScript é só esse nome aqui então o que vai acontecer é que esse segundo vai substituir o primeiro ele não vai fazer sobrecarga tá certo entenderam beleza então não façam isso em casa certo essa é a parte de sobrecarga e metros vamos falar um pouco de herança deixa eu fazer o seguinte eu vou fazer o seguinte eu vou fazer o seguinte Obrigado.